Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor Rei dos Apóstolos, vim te adoremos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouve-seis hoje a sua voz. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo traseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Ao Senhor Rei dos Apóstolos, vim te adoremos. Amém. 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 Amém.